Fala moçada, bem-vindo ao canal Sacada BBQ. Eu sou o João Pedro e no vídeo de hoje, costela ripa no espeto com batata doce na brasa. Bora pra brasa! Pessoal, como eu falei pra vocês na abertura, costela ripa no espeto com batata doce. A nossa batata doce tá aqui no andar de cima, tá? Eu só tirei as partinhas feias dela aqui que tava meio apodrecendo já, meio brotando na verdade, tá até brotando, tanto tempo faz que tá aqui em casa. Fui tirando as pontinhas dela e coloquei ela aqui pra ir pegando uma temperatura de leve, sem brasa embaixo, sem nada. E ela vai ficar ali enquanto a gente fala da nossa costela. Bom, temos aqui uma bela peça de costela ripa dos meus amigos lá da Farm Beef. Carne sensacional! Marmoreio incrível dessa carne, tá? Peguei uma costela do dianteiro, uma costela ripa do dianteiro. Por quê? Como eu não vou embrulhar ela em papel alumínio, não vou embrulhar papel celofane, eu prefiro pegar a costela do dianteiro, porque ela é mais mole. Então, e o sabor dela fica sensacional. Quando eu vou fazer assado de tira também, como eu já falei lá no vídeo do assado de tira, eu pego costela do dianteiro. Beleza? Sem mais delongas, vamos temperar essa carne para levar ela para a churrasqueira, para a brasa. Fechou? E o que eu faço para temperar essa carne? Coisa simples. Sal de parrilha ou sal com pimenta do reino, também de parrilha. Sal entrefino. E, no caso, eu vou usar o sal com pimenta do reino aqui. Vou começar não empanando ela, tá? Jogando aqui. Vou virar. Eu não precisei limpar essa costela, porque eles já limparam para mim, já deixaram no jeito. Vou fazer uns riscos em cima dos ossos aqui, que eu gosto de fazer. Vou jogar um salzinho nela aqui. Passa dos lados. E, ó. Está vendo? Sem excesso de sal. O que grudou, o que pegou, pegou. Sem forçar a barra. E vou deixar ela aqui, ó. Uns 15 minutinhos, até eu ajeitar a minha brasa ali. Fechou? Já já a gente volta. Bora para a brasa. Pessoal, nossa costela já ficou aqui. Já fez aquele processo de osmos, já deu aquela suadinha top. Já puxou o sal. Então, agora eu vou pegar ela e colocar no nosso espeto. Vou pegar um espetão aqui. Espeto de inox dos meus parceiros, da lazer ao ponto. Só coisa top de qualidade. Todos os parceiros do canal Sacada BBQ são sempre produtos de qualidade. Eu sempre busquei ter parceria com o pessoal das coisas que eu uso. Eu usava antes de ter o canal, inclusive, para não passar para vocês uma propaganda enganosa. Então, vamos pegar aqui esse espeto top de inox e vamos espetar a nossa costela. Como que eu faço isso? Vou mostrar para vocês aqui primeiro. Ela começa mais alta aqui e mais baixa aqui. Então, eu vou espetar daqui para lá. E força esse espeto para ele encostar no osso dessa costela. Então, você vai forçando aqui. Dá uma abriguinha nele aqui. Abre ele aqui para ele não fechar no final. Vai apertando ele para ele entrar aqui. Usa a barriga de chopp, se for necessário. E olha, bem perto do osso. Se ele passar para cima, volta e vai indo encostando no osso. Se pegar no osso também, igual aconteceu agora, volta e vai passando aqui. Olha lá. Saiu ali. Em cima do osso. Está vendo que cruzou um pouco aqui? Porque eu não segurei firme na hora de abrir o espeto aqui. Mas não tem problema. Não chegou a cruzar. Então, está aqui a nossa costelinha. Dá uma olhada que coisa linda. Você está doido. Daqui, meu amigo, é direto para a brasa. Bora para a brasa. Eu não falei para vocês, mas a brasa está forte. Está dando uns 4 segundos com a mão aqui, pessoal. Está menos de 5 segundos. E é essa brasa que a gente quer para o nosso espeto. Como a carne não vai ter superfície de contato ali na grelha nem nada, quando você espetar ela, é melhor você usar uma temperatura mais alta do que 5 segundos. Vou até puxar mais brasa aqui para aumentar mais ainda essa temperatura. Isso aí eu venho... Estou aprendendo ainda, né? Todo mundo está sempre aprendendo alguma coisa nova. Isso aí eu vim aprendendo agora com alguns cursos que eu estou fazendo aí a mais. E sempre estudando aí coisas a mais. Eu aprendi que quando você vai fazer uma carne no espeto, ou dependendo do material da grelha, você não precisa usar os 5 segundos ali. Pode ser mais forte que isso para dar aquela reação de mylar top, ficar com aquele ponto top no final. Beleza? 5 segundos é uma média que muita gente usa aí para dar para vocês aí uma margem de qual temperatura trabalhar na churrasqueira. Certo? É isso aí. Ela vai ficar aqui... Ah, ela vai ficar aqui uma horinha pelo menos. Uns 30 minutinhos de cada lado. Mas conforme eu for mexendo nela, eu vou avisando vocês. Valeu? Bora para a brasa. Bom, pessoal. Agora chegou a hora de a gente mexer com a nossa batata doce aqui para levar ela para a brasa também. Eu cometi um erro aí no início do vídeo. Coisa que acontece, né? A gente conversando aqui acaba equivocando em algumas coisas. Eu coloquei a costela com o osso para baixo aqui na hora que eu coloquei no espeto. O certo é colocar com o osso para cima, com a carne para baixo. Para você fazer primeiro a reação de mylar, primeiro tostar ela do lado da carne, tá? Depois você vira do lado do osso aqui para ela cozinhar por dentro. Por dentro do osso ali. Pode largar daí. Mas vamos fazer a reação de mylar na carne. Então, carne para baixo primeiro. E eu vou pegar a nossa batata doce aqui, ó. Que está aqui. Não está ali para assar ainda, né? Ela já deu uma esquentadinha agora, porque eu puxei a brasa ali embaixo da costela. E eu vou pegar ela aqui, vou pegar um papel alumínio. Isso aqui é a coisa mais simples de fazer. E toda vez que eu faço, o pessoal gosta muito. Então, eu vou passar para vocês um acompanhamento bem rápido. Pega essa batata doce, coloca aqui azeite nela. Com casca e tudo, tá? Azeite nela. Pode jogar um solzinho. Só com pimenta do reino também. Aí, ó. Agora, meus amigos, ó. Pega aqui. Embrulha. Papel alumínio até deu uma furadinha ali, não tem problema. Embrulha ela aqui. E essa aqui, literalmente, vai para a brasa. Colocar aqui na brasa. Joga lá. E deixa. Pode deixar. Deixa ela ali. Vai ficar uns 40 minutos, uma hora. Sem problema nenhum. Fechou? Daqui a pouco a gente volta para mostrar como é que está ficando essa costela aqui. Bora para a brasa. Bom, meus amigos. Chegou a parte mais esperada deste vídeo. A hora que a gente vai tirar a nossa carne, a nossa batata doce para comer. Eu falei para vocês que essa costela ia ficar por volta de uma hora ali. E ela ficou 40 minutos. Foi 20 minutos de um lado, 20 minutos do outro. E ela já está mole, cara. Até eu fiquei indignado assim, porque isso é a diferença de você comprar uma carne de qualidade. Ela amolece muito mais rápido. E é a diferença também da costela do traseiro para o dianteiro. Ficou. E olha, já está a coisa mais linda ali. Mas eu vou tirar a nossa batata doce primeiro. Que ela já está também no jeito. E eu já posso abrir ela aqui e deixar esfriando. Porque isso aqui esquenta, meu amigo. Ficar quente, não tem quem come. Vamos abrir nossa batata doce aqui. Olha lá, estou falando. Queimando as pão do dedo já. Ui. Cheiro em doce. Vamos tirar ela aqui. Pegar esse pedaço de brasa também lá fora. Pegar uma faquinha para cortar a nossa batata doce. Tamo aqui, ó. Ó. Molinha, porém, não derretendo. A gente não quer também essa batata doce derretendo. Cortar só até aqui mesmo. Ajeitar aqui, ó. Deixar ela esfriando. Isso aqui eu acho que eu caprichei, né? Cortar no meio aqui. Vamos deixar a nossa batata doce aqui. Dando uma esfriada. E vamos tirar a nossa costela. Ah, meus amigos, estou ansioso para comer isso aqui, hein? Dá uma olhada. Como é que ela ficou. Olha isso. Que coisa maravilhosa. Claro, pessoal. Uma peça maravilhosa dessa, que ficou ali no fogo, por 40 minutos aproximadamente, merece um descansinho, antes de a gente cortar, para não perder a suculência. Então vamos deixá-la aqui no espeto, descansando um pouquinho. Fechou? Já já a gente volta. Bora para a brasa. Bom, pessoal, deixei nossa carne aqui, nossa costela ripa descansando por aproximadamente uns 3 minutinhos. Porque ela é uma carne mais alta, certo? Então ela precisa descansar mais. Agora, o que eu vou fazer? Vou tirá-la do espeto. Você pode pegar e casqueirar ela aqui, tirando lasca? Pode também. Eu gosto de tirá-la do espeto. Ah, mas por que você fez no espeto? Então você vai tirar agora. Por que, pessoal? Muita gente me pede para fazer mais cortes no espeto e tudo mais. Então, uma costela dessa aqui dá para você fazer. Tanto no espeto, quanto na grelha. Se você não quiser fazer no espeto, você pode pôr no alto ali na grelha. Não no alto, né? Médio ali. Na grelha e fazer ela do mesmo jeito que eu fiz. Primeiro, ó. Quando eu faço carne no espeto, sempre suja a ponta do espeto aqui com gordura velha, que fica lá carvão lá no fundo da churrasqueira. Fuligem. Então, a primeira coisa é eu limpo aqui. Agora, a gente segura aqui com as costas da faca e vai puxando o espeto. Vai me segurar com o fio da faca, hein? Pelo amor de Deus. Olha que coisa linda essa costela. Vou pegar o espeto aqui. E vamos... Vamos ver se ficou no ponto. Vamos ver se ficou bonito. Aí você me fala. Olha isso. Que coisa linda. A gente merece. A gente merece. Olha isso aqui. Fica bonito demais, né? Tá doido. Ó, esqueci da nossa batata doce aqui também. Vamos jogar um salzinho com pimenta do reino nela aqui. Tá deixando ela pegando um sal. Ó, vamos experimentar. Eu vou morder no osso. Depois eu corto um pedaço aqui pra gente comer com a batata doce. Mas eu gosto mesmo é de comer assim, ó. Sensacional. Tirar aqui, ó. Cortar um pedaço. A gente comeu a batata doce também. A batata doce ficou no ponto, ó. Ela não tá dura. Certo? Tá quebrando. Mas não tá derretendo. Um pedacinho da costela com a batata doce agora. Tem erro não, gente. Ó. Que coisa linda. Não esmaguem a carne, tá? Quando for mostrar uma cara, filmar. Esmagando a carne, soltando tudo o suco dela. Tô dando uma apertadinha assim. Só pra mostrar que tá suculenta. Ó. Cortar mais um ossinho dela aqui já. Sensacional, ó, pessoal. Fechar aqui, ajeitado. Terminar de engolir pra gente finalizar. Eu e meu costume de botar pedaços grandes de carne na boca. Demora pra engolir. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Compartilhar com os amigos. Deixar um like aqui se você gostou. Deixa a sugestão nos comentários. E me segue lá no Instagram. Fechou? Até a próxima. E bora pra brasa.